canal Jô Ney Ramalho aqui diretamente da Praia do Forte em Cabo Frio praia super lotada hoje dia 13 de outubro é isso ai pessoal, dia 13 de outubro mas hoje a gente não vai cair diretamente pra lado do praia não, vamos aqui conhecer os quiosques da Praia do Forte então você que sempre tem dúvida ai sobre como funciona aqui em Cabo Frio os quiosques, o horário de funcionamento já quero estar dizendo ai pra você que o horário de funcionamento dos quiosques é desde o primeiro horário pela manhã eles servem porções, servem almoço e vai até altas horas pessoal funcionando ai direto a gente vai estar logo logo subindo um deckzinho ali, passando aqui o primeiro quiosque esse aqui é o primeiro quiosque ai da Praia do Forte pessoal já ta cantando a musiquinha lá no fundo lá vou torcer pra não pegar nada aqui no áudio mas se pegar eu vou botar uma música de fundo quiosque Costa do Sol quiosque maravilhoso e tem esses decks aqui ó em frente aos quiosques aonde desce pra praia ó, esse quiosque aqui Costa do Sol rola música ao vivo também pessoal tem vários quiosques aqui então se você quiser ta vindo ai conhecer ó vale muito a pena quiosque com música ao vivo quiosque com música ambiente esse aqui é o quiosque recanto do mar vamos pro nosso terceiro quiosque ai ó quiosque Atlântico Atlântica ai ó, quiosque dos flamenguistas tem também ó então tem pra todos os gostos de novamente música ali no fundo ali vou tentar não pegar essas músicas ai ó, mais um deck aqui quiosque bem legal ai isso aqui é o quiosque da Tia Maria ai ó mais um quiosque ali celebração ó Nicas Lanches celebração ao Flamengo ó e tem Atlético Mineiro aqui também vamos lá já quero ta mandando um abraço ai a todos os inscritos hoje Cabo Frio ai ó amanheceu com esse sol maravilhoso é pessoal 24 graus de temperatura um sol maravilhoso vamos lá ó quiosque Santa Luzia também um quiosque bem legal bastante gente ai passeando pela pelos calçadão aqui ó esse quiosque aqui é central de atendimento ao turismo você que é turista ai ó que precisar de alguma informação pode vir aqui que esse quiosque ali ta pronto a lhe atender sempre fica gente ali de segunda a segunda pessoal é isso ai valeu valeu ó quiosque Minas Rio ai ó você que é de Minas ai ó quiser conhecer ó várias opções cardápio funcionando até que hora amigão? até meia noite até meia noite rola música ao vivo também? rola música ao vivo hoje a noite galera valeu obrigadão filhão tamo junto ai ó vários quiosques aqui muito legal aí quiosque quiosque Minas Rio se você quiser conhecer ai ó você que é de Minas mas que quiser conhecer o quiosque do Rio vem aqui ó quiosque Carmen todos esses quiosques ai pessoal ou a grande maioria rolando música ao vivo e alguns música ambiente ó mais um deckzinho ai vamos imaginar assim ó você vem fica no quiosque toma sua cervejinha come seu aperitivo depois que descer pra praia pode descer aqui direto do deck deixa sua mesinha ali separada reservada quando você voltar já tem de novo a sua mesinha pra você sentar e ficar bem a vontade a gente vai tá indo caminhando aqui ó pessoal passando aqui ó quiosque da Rose vou tá indo até o último quiosque ali e de lá a gente vai tá mostrando aí ó um hotel ali bem conhecido que é o residencial Porto Príncipe bem conhecido aí bem procurado aqui ó já tem uma vegetação de rexinga e dali de frente ao Porto Príncipe a gente vai tá descendo na praia pra tá mostrando um pouquinho mais pra vocês então segura aí ó quiosque bambu esse quiosque aqui que é LGBT pessoal tá sempre tem festa aí música ao vivo também final de semana e a pedido de um dos nossos inscritos aí do canal aí pediu que a gente viesse aqui na Praia das Dunas pessoal Praia das Dunas vai ficar um pouquinho difícil de ir hoje mas a gente vai aqui aonde é o comecinho dela tá pegar ali uma partezinha ali que já é o comecinho e segue aí super lotado em breve pessoal em breve aí já vou tá soltando um spoiler aqui pra vocês em breve no nosso canal a gente vai ter lives diretamente aqui da Praia do Forte entre outras praias da região tá pessoal não vamos ficar somente na Praia do Forte vamos ter em em outras praias da região esse aqui pessoal aí na frente aí ó é o Porto Príncipe é um é uma pousada né parte hotel residencial muito procurado muito procurado e pelo que eu nunca tive a oportunidade de entrar mas as informações que eu tenho é que a qualidade desse parte hotel aí é maravilhoso residencial Porto Príncipe então quem sabe aí você que tá pensando em vir pra Cabo Frio aproveitar aí a oportunidade de tá ficando de frente pro mar é isso mesmo vou tá indo ali ó só pra gente tá pegando algumas imagens legal aqui tem essa área aqui que é estacionamento estacionamento legalizado pela prefeitura tá pessoal esse estacionamento esse estacionamento aqui então você pode deixar seu carro aqui tranquilo estacionamento legalizado pela prefeitura eu não vou nem cortar o vídeo pessoal deixar direto aí vamos atravessar aqui e ali pegar umas imagens da praia pra gente pra gente tá finalizando o nosso vídeo aí aí ó você que gosta de vir pra praia picolé cai bem picolé barato picolé cai bem não é o melhor picolé barato e um delicioso isso aí galera valeu é isso aí galera então vale muito a pena você que tá vindo pra Cabo Frio aí querendo conhecer Cabo Frio já fica essas dicas aí porque pessoal às vezes pega um outro picolé você que gosta de estar com as crianças lá pega um outro picolé tem uns picolés aí que é qualidade horrível então já vai ficando a dicasinha aí pra você e como a gente disse ia chegar aqui na praia do forte e olha como é que tá isso aqui super lotado praia do forte aí hoje climazinho tá ajudando tava um três dias consecutivos de chuva já começou chegar o sol climazinho tá ajudando aí o pessoal já começa a ficar um pouquinho mais à vontade né pessoal queira ou não ajuda muito esse clima aí também ajuda pra quem depende de trabalhar aí na praia a gente não vai tá descendo muito lá pra beira da água não pessoal mas já dá pra vocês ter a noção e pra quem impediu aí poxa Jonas vai lá na praia das dunas infelizmente eu não vou eu vou ficar devendo essa hoje tá pessoal vou ficar devendo essa hoje mas a praia das dunas tá um pouquinho mais lá pra frente daqui dá pra se ouvir bastante o apito dos bombeiros bombeiro trabalhando bastante então eu vou até deixar uma dica aí você que vem pra Cabo Frio tenha cuidado o mar tá agitado vamos ali vamos ali vamos dar uma chegadinha ali perto do mar rapidinho tá pessoal rapidinho só você está vendo aí o mar tá bastante agitado tivemos aí três dias consecutivos de chuva então isso mexe muito com o mar o mar bastante agitado então tem que ter cuidado pessoal aproveitando aí pra praticar um esporte bem legal moçada você que venha pra Cabo Frio aí com seus filhos vamos ter cuidado vamos cuidar das crianças aí pessoal chegamos aqui ó bem pertinho mesmo do mar então ó como eu tava falando pra vocês ó muita muita bandeira vermelha aí na extensão da praia isso é sinal de alerta tenha cuidado tenha cuidado com as crianças principalmente o mar tá bem agitado pessoal já vamos tá finalizando nosso vídeo por aqui lembrando sempre você que não se inscreveu ainda no nosso canal já se inscreva deixa o seu like compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder que isso ajuda o canal chegar a mais lugares vai ficando por aí mais um vídeo pessoal diretamente aí da Praia do Forte em Cabo Frio canal Joner Ramalho quero tá mandando um abraço aí pra todos os inscritos todo mundo que acompanha a gente aí diariamente forte abraço pessoal tchau Obrigado.